Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Música É válido se criança for jogar, né? Adulto pode usar. Não, se criança for jogar não é válido. Não, se criança for jogar não, né? Sim, eu acho que ninguém... Se for adulto, se for fazer até por um sinal para convidar o pessoal, né? Porque o pessoal já está acostumado com largar e bomba para chamar o pessoal para o estádio. Isso aí é normal. Agora para criança largar, aí é muito perigoso não dar, né? Pessoas grandes podem fazer, sem problema. Agora eu acho que pequeno, acho que eles têm razão de cortar mesmo. Tem muito cuidado, né? Cada um, cada um, né? É que nos fogos acontece de os cachorros, às vezes. Nem brinca os meus. Os meus lá em casa, rapaz. Deus do céu, nem brinca. Eu tenho horror quando começa a história de largar e bomba. Cidade pequena, né? Tem que saber largar, né? Isso aí é para adulto e saber largar. Largar onde tem os animais que ficam loucos, né? Pode até escapar e morder uma pessoa, porque eles ficam tão desatinados que é brincadeira, né? Eu acho que não é bom, né? Como é que fica o seu cachorro? Ah, eles ficam bem desatinados, né? Fogem, né? Eu acho que não é bom, né? Uma questão muito íntima, eu acho, né? Tipo assim, talvez eu possa não gostar e outra pessoa possa apoiar, não sei. Fica na dúvida. Fica na dúvida. Eu acho que é uma boa. É? É uma boa para defender os animais. Porque eles ficam muito nervosos quando atiro essa bomba, né? Que eu tenho dois cachorrinhos e eles ficam bem nervosos. Eu acho que seria uma boa. Fica na dúvida.